Bom dia, bom dia, galerinha. Aí o trânsito de quarta-feira, feriadão, 7 de setembro, indo pra Vitória. Trânsito agarrado, engarrafamento. Todo cuidado é pouco. A atenção, então, no trânsito. Deve ter mais cuidado ainda. Eu fazia pescaria ali na ilha do Goi, ali em Vitória. Tentar chegar lá, né? É isso aí. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha com a galera aí. Bom dia a todos. Deus abençoe a quarta-feira, a pescaria, a família e a saúde de cada um. Vamos que vamos. Daqui lá em Vitória, para, para. Olha o trânsito com gestionamento total. Queria ter uma moto na hora dessa. Ó. Sinal se encontra aberto, galera. Mas, como é feriado, 7 de setembro, tudo parado. Então, você já viu, ó. Parece que deu uma chuva aqui, mas o tempo tá normal, o maré tá boa, tá sem vento, deve tá tudo calmo. Passando no cais aqui, de Vitória, no Porto. Tá devagar pra caramba o trânsito. É, galera, não tá fácil pra ninguém, não. Voltando também, ó. O trânsito tá a mesma coisa, ó. Começou a andar um pouco, olha lá, ó. O centro tá doido. Chegamos a andar um pouco, hein. Desviaram, ó. Desviaram. O negócio tá feio, hein. O negócio tá feio na beira-mar. Trânsito muito lento. Todo mundo junto, misturado. Deu pra passar, galera. Aqui tá mais tranquilo, trânsito normal. Mas foi difícil, hein, pra fazer essa caminhada até aqui. Muito engarrafamento. Feriado aí, ó. 7 de setembro. Então, você já viu. Aí, ó. Aqui na parte, já da terceira ponte, aqui tá suave pra passar. Aí, ó. Aí, ó. Placa aí, identificando, ó. Ilha do Boi, Curva da Jurema, Camburi. Terceira ponte aí. Vamos virar. Tem até helicóptero. Vamos ver como tá a Ilha do Boi, Ilha do Frade. Vamos ver como tá a pescaria hoje. Quarta-feira, feriado. 7 de setembro. Pedra do Boi já tem pescador, já. Embaixo da terceira ponte, que é onde eu peço, galera, ó. Ilha do Boi tá lotado. Tem bastante material lá na água, ó. Um paredão onde nós fica ali, ó. Tá vazio. Ninguém, ó. Vamos lá tá armando os material. Tá trazendo algum resultado pra vocês aí, galera. Você que não é inscrito no canal, MikePesqueS, se inscreve, deixa seu like, compartilha com a galera. Tamo junto. Vou dar início aí à entrada da Ilha do Boi. Já já a gente se fala aí. Bom dia, pescadores. Primeiro do dia do túnel. Parece ser tartaruga. Primeiro. Aí, o primeiro mesmo. Aí, ó. Primeiro arremesso dele, primeira batida. Fala, galerinha do canal MikePesqueS. Viemos fazer a pescaria hoje do feriado, dia 7 de setembro de 2022, aqui na Ilha do Boi. Galera, já saiu o primeiro peixe aí, túnel. Primeiro arremesso. Tá aí, ó. Tamanho bom. Tá levando. Pesqueiro você já conhece. Você que não é inscrito, se inscreve. Deixa o like. Tá sem vento. Maré tá boa. Vou estar trazendo alguma coisa pra vocês aí. Curte aí. Maré tá boa, hein, galera. Já saiu o primeiro peixe. Tem duas aqui armadas. Mais duas ali embaixo. Pesqueiro da Ilha do Boi. Tá suave. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa seu like. Compartilha com a galera, com os amigos, com a família. Tamo junto. Pescaria do feriado, 7 de setembro. Local, Ilha do Boi. Vitória. É, foi meio difícil pra chegar aqui, galera. Porque, como é em Vitória, que nós viemos pescar, tava tudo interditado. Tudo parado, em trânsito, sinal, tudo desaberto. Mas tava andando muito devagar. Saiu umas carapéba aí já dos amigos aí que pegou. Mas tá calmo. Maré tá boa, sem vento. Vamos tá tentando trazer algum resultado aí. Uma ação boa de peixe aí pra vocês aí. Tamo junto. Aí, ó. Cara peba. Não tem nada, não. Tava muito leve, hein. Ó. Já é o segundo que ele tira hoje. Vai. Vai me deixar pra trás. Aí, cara peba. Tchau. Cinco helicópteros. Aí, ó. Túlio já pegou... É, Túlio já pegou três peixes já hoje. Ó lá o tamanho do roncador. Roncador. Não, mãe. Não, mãe disso. Mas ele vai sufrir. Aí, ó. Demorou, mas saiu. Fala, meus amigos pescadores. Tamo aqui na pescaria ainda. Ilha do Boi. Deu uma chuva. Água começou a ficar amarela. Saiu dois baiacujá do amigo. Saiu uma cara peba que ele pegou. Um papa terra e um roncador. Tá aí, ó. Se você que não é inscrito, se inscreve. Deixa o seu like. Compartilha com a galera. Tamo junto. Será mais um baia? Olha lá, é a cara peba. A cara pode cortar. Tava no aço, ela? Aqui, ó. Esse cara peba tá largado, ó. Dá uma recolhida ali também. Acho que é um bruto, hein? Túlio, hein? Olha lá o tamanho do lagosta. Pega. Escapole não, Túlio. Não deixa fugir, não. Pega lá na mão. Pega lá na mão. Olha aí o tamanho do lagosta. Tamanho da lagosta. Solta ela não, vamos pegar ela. Olha o tamanho do lagosta, aí, ó. Hein? Bota no balde. Lagosta, hein? Na ilha do boi. Túlio acabou de tirar uma lagosta, pensando que era um broto. Maré tá cheia na ilha do boi. Vamos aí. Marcela ali tomando uma... Olha lá, tomando um banho e surra ainda. Maré encheu. E vamos que vamos. Os materiais estão na água. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri